Boa noite, amigo. Liguiça. Liguiça, pra bom apetite, pra lá. Fresquinha, liguiça. Show, show. Abre o apetite. Obrigado, mano. Nada, nada. Boa noite. Bora aí. Liguiça. Ó, liguiça fresquinha. Ótima, liguiça. Sejam bem-vindos. Valeu, obrigado. Liguiça. É, liguiça. Eu vi que essa liguiça aqui é... O porco era um porco especial. Agora sim. Opa, esse pedido aí, traz um pedaço, por favor. Um beijinho, por favor. Não, não, mas pode ser mal passado mesmo. Só um beijinho. Pode ser mal passado. F***, cara. Tenha paciente. Deve uma churrascaria pra comer linguiça só. E pão. Aqui, ó. Esse tipo de carne aí que a gente tem que comer. Picanha. Que é picanha? Picanha, traz lá, amigão. Qual é teu nome, hein? Qual é teu nome? Celso, Celso. Celso. Você que vai ajudar a gente aqui. A ordem é enfiar a linguiça pra dentro do crente. Pô, aproveita. Ei, ei, velho. Não, não. Pera aí, você tá brigando, né? Ah, deixa eu falar chorando, por favor. Não, 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 não. Deve ter sacanagem esse cara. Tô servindo o crente aqui. Tem refrigerante aqui, tu vem com pão aí? Tô servindo o crente, só medir, por favor. Eu tenho que ir pra cliente nessa p***. Eu vou meter o crente. Celso, traz só uma cardinha, por gentileza. Tu tem algum problema? É metal, alguma coisa? Não, é metal, não, rapá. Pô, não é metal, rapaz. Pô, por favor, segura essa. Tô sendo agredida aqui. Linguiça. Não, não, não. Que coisa? Vai engolir essa linguiça, porque eu não quero. Isso aí, minha cara. Por quê? Tô muito boazinha, mas eu perdi a paciência. Por quê que aconteceu? Olha só, não, acabou. A gente pediu picanha, só tá fazendo linguiça. A gente não quer linguiça. O patrão mandou enfiar a linguiça no crente. Mas eu não queria não pegar a linguiça. A senhora é muito mal educada, não me leve a mal. Eu tô servindo o seu sonho dentro do crente. Não, não. Tá pronto. Não, não, não. A gente quer, não. A gente quer carne. Se você quer carne, você come carne. Calma, calma. Não, não. Você tá me desrespeitando, eu não quero isso. Ué, você falou o que queria. Não, não, não. Eu queria a carne que você portasse e botasse em uma praça. Esse aqui eu não quero. Vai fazer um papel como esse, só pode ser periguete. Aqui, ó. Ai! Olha aí! Olha aí! Calma! Calma, minha querida! Eita tá se esclamacrando! Polícia! Polícia! Você é maluco na cabeça? Você é louco? O que você quer? É kung fu? Que que foi? Que que foi? Que 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 é? O que 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 é? O que 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 é? Maluca? Maluca? Olha lá, tá caindo aí. É bêbara? Maluca? Eu apenas dou o que o cliente gosta. Linguiça, linguiça mesmo. Continuando te respeitando. Você não gosta de linguiça? Mas tem cara de que gosta de linguiça. Segura ele aí. Olha aí. Saber comer, olha aí, a linguiça. Sabe o que que eu tenho que fazer com essa linguiça? O que? Será que eu não tiver que fazer com essa linguiça? Aqui ó, ó. Ó, ó. A ordem é botar linguiça no cliente. Eu boto linguiça no cliente. Olha lá. Aqui ó, pegadinha no malandro. Há! Há! É uma pegadinha. Eu sou malandro. É uma pegadinha malandro? Há! Você tá nervosa por quê? Porra, só linguiça? Só linguiça? O que que é isso? Eu achei uma falta de respeito. Você falou que enfiaram isso em mim. E o retardado lá fez porra nenhuma. Você tá na pegadinha no malandro. Iaié. 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 Aqui ó, os bigodinhos no malandro. Ai eu. Só tô jogando pra minha atroça. Iaié, se eu não tem a pegadinha do malandro. Olha a câmera lá. Olha, seu goste é de assistir fruto de algum lugar. Agora é estranho, mas vai de minhaca. Iaié, iaié. Que empolso. Ainda molhou o cara todo. E molhou todo. que é picanha, só tem linguiça, só tem linguiça.